É uma nova trilha Mas vou seguindo a trilha É um novo filme na imaginação É uma história ainda sem alguma confusão Dentro dessa ilha Vou seguindo a trilha Vou seguindo a trilha Minha mente toca uma canção Trilha sonora de uma paixão Pensando em você Lembrou você Só você É um movimento, luzes, multidão É a festa e depois a solidão também Eu preciso de alguém Oh, só você não vem Oh, só você não vem Minha mente toca uma canção Trilha sonora de uma paixão Pensando em você Pensando em você Lembrou você É só você É uma nova trilha no meu musical É um velho ritmo no outro carnaval Outra armadilha Oh, mas vou seguindo a trilha Oh, vou seguindo a trilha Oh, vou seguindo a trilha É um movimento, luzes, multidão É a festa e depois a solidão também Eu preciso de alguém Oh, só você não vem